Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para a seguinte questão. Para calcular a largura do rio Jaguaribe em um trecho em que as suas margens são paralelas, um agrimensor marcou em uma delas um ponto A e na outra os pontos B e C alinhados com A. Agora, considere os pontos D e E marcados na margem do rio como mostra a figura abaixo e usando os dados do gráfico, calcule a largura do rio Jaguaribe. Aí você tem os itens, tem também essa figura aqui. Vamos partir agora para uma resolução. Gente, essa é uma questão que trata de semelhança de triângulos claramente. O que não está muito claro aqui é onde está o ponto A porque eu imprimi isso aqui e eu vi ali no PDF que realmente não tem o ponto A. Mas ele disse que ele marcou o ponto A e na outra margem os pontos B e C alinhados com A. Então, B e C alinhados com A. Eu acredito que o pontinho A era para ser aonde? Bem aqui, tá? Então, o A era para ser bem aqui. Mas isso não impede a gente de resolver a questão, não. A gente tem que olhar para esses triângulos aqui que apareceram e a partir daí calcular a largura, que eu vou indicar aqui por L, tá? A largura L do rio Jaguaribe, tá? Então, observe o seguinte. Esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui, digamos que eu vou chamar ele aqui de alfa, tá certo? Vamos nomear aqui como alfa. Esse ângulo alfa, ele tem um correspondente bem aqui, que é alfa também, porque são opostos pelo vértice. Concorda comigo? Mais do que isso, esse triângulo aqui, ó. A é B. Possui um ângulo reto bem aqui, porque esse aqui é 90 graus. Aqui dentro também é, tá? E esse triângulo B, D, C, ele também tem um ângulo reto bem aqui, né? Um ângulo de 90 graus. Porque esse aqui é 90, aqui também é 90. E lá em cima, o que que tem lá em cima, professor? Você vai ter um ângulo, digamos, beta, bem aqui, tá? Digamos, um ângulo beta. E aonde é que é beta também, né? Bem aqui, concorda comigo? Por que que é beta aí também, professor? Olha, a gente já tinha chamado esse aqui de alfa, né? Então, esse triângulo é um triângulo retângulo. Um ângulo mede alfa, um ângulo mede 90 e o outro eu chamei de beta. Esse aqui, pequeno, também é um triângulo retângulo. Eu disse que esse aqui mede alfa, porque é oposto pelo vértice com esse outro. Aqui é 90 graus, então aqui vai ter que ter a mesma medida que esse aqui. E eu disse que essa medida era beta, tá? Então, esses triângulos, A, E, B e C, D, B são triângulos semelhantes. A gente pode até escrever assim, ó. Os triângulos A, E, B e C, D, B são semelhantes, porque eles têm os mesmos ângulos, tá? Então, temos o seguinte. Vamos escrever a proporção que nos permite calcular a medida L do rio. A medida L do rio está oposta aqui, ó. Corresponde a um segmento que está oposto ao ângulo alfa. No triângulo pequeno, quem é que está oposto ao ângulo alfa? É esse lado CD aqui, ó, cuja medida é 12 metros. Então, L no grande corresponde a 12 no pequeno. Então, a gente pode escrever assim, ó. L sobre 12, igual a quanto? A gente precisa fazer corresponder mais um lado do grande com o lado do pequeno, ó. Esse lado aqui a gente conhece. A hipotenusa a gente não conhecia, mas esse aqui a gente sabe que é 48. 48 no grande está oposto ao ângulo beta. Então, eu vou colocar aqui em cima, ó, 48, tá? O que é que está oposto ao ângulo beta nesse triângulo pequeno aqui, ó? É esse lado que mede 15, é esse BD. Então, eu coloco 15 aqui. Professor, quer dizer que o senhor colocou em cima as medidas do triângulo grande e embaixo as medidas do triângulo pequeno correspondentes. Exatamente, ó. L no triângulo grande está oposto ao ângulo alfa. Aí, coloquei o L aqui. Quem é que no triângulo pequeno está oposto ao ângulo alfa? É o 12. Então, ficou L sobre 12. No triângulo grande, essa medida aqui que é 48, está oposto ao ângulo beta. No triângulo pequeno, quem é que está oposto ao ângulo beta? Essa medidazinha aqui, ó, que mede 15. A partir daqui, eu posso resolver para calcular a medida L. Como é que eu vou fazer isso? Tem várias maneiras. A forma que eu vou utilizar é a seguinte. Eu vou passar esse 12 que está dividindo para o outro lado multiplicando. Ficamos assim. L é igual a 12 vezes 48 sobre 15. Em vez de multiplicar 12 vezes 48, pegar o resultado e dividir por 15, eu vou tentar simplificar antes. Por exemplo, 12 e 15 são divisíveis por 3. O 12 por 3 dá quanto? Dá 4. E o 15 por 3 dá quanto? Dá 5. Certo? Então, eu dividi o 12 e o 15, ambos por 3. Ainda dá para eu simplificar? Não, embaixo só sobrou esse 5. Então, eu vou multiplicar mesmo e depois dividir. Primeiro, eu vou fazer 4 vezes 48. Vou pegar o resultado e dividir por 5. Não é assim? Vamos fazer essa continha. 4 vezes 48. 4 vezes 8, 32. Fica 2 e vai 3. 4 vezes 4, 16. Com mais 3, 19. Então, ficamos com 192. Então, 4 vezes 48 é 192. Eu ainda devo pegar esse resultado e dividir por 5, não é isso? Porque sobrou um 5 aqui no denominador, né? Então, eu vou dividir 192 por 5 e vou ter o resultado em metros, né? Está tudo em metros aqui. Então, vamos dividir 192 por 5. Bom, não dá para começar pelo 1, dá para começar pelo 19, né? Qual o número que vezes 5 dá perto de 19 sem passar? É o 3, né? 3 vezes 5 dá 15. 4 vezes 5 dá 20, só que 20 passa, né? Então, a gente faz uma continha de menos aqui. 19 menos 15, quanto que dá? Dá 4. Até porque 15 mais 4 é 19. Para continuar, a gente baixa esse 2 e a gente faz a pergunta. Qual o número de 0 a 9 que vezes 5 dá perto de 42 sem passar? Você pensa um pouco e observa que é o número 8. 8 vezes 5 dá 40. A gente escreve 40 bem aqui, faz uma continha de menos. 42 tira 40, sobra 2. Não tem mais algarismo visível para baixar, põe a vírgula e baixa o 0. Quem é que vai ficar aqui agora? Qual o número que vezes 5 dá perto de 20 sem passar? É o número 4. 4 vezes 5 é igual a 20. E você faz essa subtração. 20 menos 20, quanto é que dá? 0. Então, acabou. Não tem mais o que fazer. Deu quanto? 38,4. Então, a largura do rio é de 38,4 metros. Tudo em metro aí, né? Qual é o item correto, né? A largura do rio é para ser de 38,4 metros. De acordo com as medidas que estão indicadas na figura e de acordo com o enunciado. Nós percebemos que não existe um item que apresente esse valor. Eu acredito que essa questão está com problema, tá certo? Não tem um item que corresponde ao valor que a gente encontrou. Então, a questão, do meu ponto de vista, deve ser anuada. A gente sabe que problemas acontecem. E quem estudou para a prova, viu nas provas anteriores que às vezes ocorrem problemas como esse aqui. Você faz a questão, certo? Tudo bem, direitinho. Não tem um item correto. E aí? Pode acontecer? Pode. Você não deve ficar abalado. Você deve passar para a próxima questão. Bom? Então, vamos ver como é que a Unifor vai se comportar em relação a essa questão. Eu acredito que a questão deve ser anulada, ok? Se você gostou do vídeo, clique em gostei. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!